Então estavam muito vocês, só vocês, veio pra cá e agora não tá assistindo falta dele não, que agora ele não deve tá mais do seu lado, agora ele foi embora. Imagina, eu não consigo ir, eu vou atrás dele. Mas você não deixa ele pra balada, pra essas coisas? Não, eu deixo, eu sou tranquila, né? Ah, tem vezes que ela vem comigo. É. Olha aí. Ele que me leva pra balada. Eu vou tocar em algum lugar, ela sempre tá lá. É, porque o rolador é DJ agora, isso que é importante falar. Tá tocando as... Tá tocando, né? É, mas pô, que isso. E já tá trabalhando. Finalmente, né, já tô correndo atrás disso faz um tempinho e... É, tamo dando os primeiros passos aí. É por isso que você leva a sua mãe, porque você tem 17, você não pode entrar na balada. Ela entra, dá a carteirada, não, tá acompanhada, é mãe, é mãe. E eu achando que ele queria me acompanhar. É. Espera o ano que vem pra tu ver, ó. É, é. Vai rapidinho te largar disso aí. É uma relação tão... Você tem tão poucos filmes dela que foi você que apresentou o namorado dela pra ela? Exatamente. Pô, esse é um filme maneiro, hein, mãe? Não, esse é um cara aí, ó, namora ele aí. Não, ele viu que eu sou muito parada. Pô, assim, essa daí, se eu não arrumar alguém, ela vai ficar sozinha. Vai ficar tricotando em casa. Vai ficar no meu pé. Com os parentes gato em casa também. Aquela velha maluca dos gatos, né? Isso, exato. Eu já tava vendo assim no futuro, né? Deixa eu prevenir isso daí. Mas como assim? Você apresentou o cara? Quem era ele? Bom, ele começou com o meu segurança. Aí, pô, eu sempre... Eu não gosto disso de manter relação de profissionalismo. Ainda mais eu tinha, o quê? Eu 12 anos, né? 11 anos. Então, eu sempre fui, pô, eu levava... Os meus seguranças eram meus amigos, assim. Por mais que eles estivessem trabalhando, sempre... Pô, ah, como é que tá sendo o seu dia? Pô, vamos pro parque. Eles mesmos jogavam futebol comigo, assim, quando eu ia sozinho. E aí, a gente... Acabei gostando muito de um. Ele, pô, ele sempre foi muito gente boa comigo, Rubão, né? E aí, eu falei, pô, acho que tá combinando. Acho que eles combinam. Eu conversava bastante com ele. Eu conheço ela desde sempre. Viu só? Mas você nunca tinha olhado assim, ele que tinha? Aí ele falou assim, você não acha? Ó, ele gosta de esporte, igual você. Aí eu, ah, é. Aí comecei apontando, assim, as coisas que eles tinham... Incomum. Incomum, exato. Ficou em casa, um dia ela tava o jantar pronto, foi ele que preparou. Não, vou deixar vocês aí no cinema. Velhinha, rosa, champanhe. Ele que cozinhou pra vocês se agilizarem. É, macarrão, aquele que vai... Tá dando vagabundo, né? E agora o Rubão não faz mais tua segurança. Agora ele fala, você não pode sair, moleque. Pô, tá pra cá, não. Agora os dois se juntam. Ah, é pior. É pior. Porque às vezes eu falo na gente... Trouxe inimigo pra junto. Porque eu pareço assim, boazinha e tal, né? Mas quando eu falo não, é não, né, minha filha? Eu sou bem chata, assim. A gente é super amigo, mas... Mas você não parece muito, você parece realmente muito... Não, eu sou de boa, assim. Ela é boa, ela é boazinha demais às vezes comigo, viu? Tem que concordar, viu? Essa relação tá muito boa de mãe e filha. Eu tenho uma briga, uma rusa. Eu não apresentei o namorado, eu sou muito boazinha. É que não tem referência de Brasil. Nunca assisti um caso de família. Não tinha isso na Espanha, não. É isso. Não tem uma vizinha intrigueira. Nunca ouviu um barulho de tiro, sabe? Fazer o quê? Na Europa, sabe? Não pegou uma febre amarela, coisa boba. Não sabe, né? Não viveu. Não viveu. Não viveu.